Bom dia, galera! Bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje o vídeo vai ser diferente. Eu vou mostrar pra vocês um pouco dos bastidores da organização de um bazar que eu tô fazendo com a minha amiga. E assim, se vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu tô montando um espaço de terapias holísticas e bem-estar, né? Tô fazendo uma transição de carreira. Então, os investimentos estão sendo muito altos. Se vocês viram os últimos vídeos aí, vocês acompanharam a montagem da casa, que é maravilhosa. É uma casa de cinco andares, incrível. E pra amenizar um pouco os custos que eu tô tendo, né? Com a casa, eu resolvi, então, montar um bazar onde eu posso colocar minhas peças, né? Pra vender, as peças que eu não uso mais e, enfim, tudo em excelente estado. Mas eu tenho muita roupa, né? Então, resolvi montar esse bazar junto com uma amiga minha que ela já tem um bazar online. Então, assim, ela já tem a experiência de ter um bazar. Só que ela nunca fez uma versão física desse bazar. Então, a gente vai fazer a primeira edição do Bazarte, que é o nome do bazar dela. Que é um bazar que mistura moda e arte. Super interessante. Depois vocês olham no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição. E, então, hoje eu vou fazer com vocês um tour, assim, pelos bastidores da organização desse bazar. É aqui em casa mesmo, né? A gente vai ver as peças que eu separei. Eu tô planilhando também pra criar os preços pra essas peças pra venda, né? E vou mostrar no corpo algumas das peças que eu selecionei também, pra vocês terem uma ideia, assim, de como a gente pode garimpar coisas legais em bazar também, com preço justo, sabe? De marcas boas. E fora isso, eu quero mostrar também a organização do bazar em si, das araras, né? A gente colocando as peças nas araras, porque além das minhas peças e dessa minha amiga, a gente vai ter peças de outras meninas. Então, no total, são seis meninas que entregaram as peças pra gente colocar no bazar. E, além disso, a gente vai fazer uma arara masculina, porque o dia dos pais tá chegando. Então, a gente quer também que os homens namorados e maridos e amigos e tios e filhos tenham a possibilidade de comprar com a gente também. E vai ser um bazar presencial de dois dias, vai ser na sexta e no sábado. Provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, o bazar já vai ter acontecido. Então, infelizmente, eu vou conseguir convidar vocês aqui. Mas a gente vai fazer outras edições e aí eu vou convidar nos próximos, tá bom? Porque hoje já é quarta, amanhã é quinta, que é o dia da montagem, que a gente vai receber as araras e montar tudo. E na sexta já é o bazar. Essa parte de moda sustentável, upcycling, moda consciente e second hand, é uma coisa que eu gosto muito, mas eu quase não trago aqui no canal, apesar de eu fazer muitas compras em bazar, em brechó. E também, assim, eu tô sempre garimpando em lojas mesmo produtos mais baratos, né? Vocês sabem que eu sempre posto aqui as promoções que eu encontro. Porém, ainda não mostrei esse meu lado de consumidora de second hand, muito menos de vendedora de second hand, né? Então, vamos lá pra vocês conhecerem um pouquinho dos bastidores. E a gente ainda inventou de fazer kit pra enviar pra um influenciador. Então, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, porque tá sendo bem legal, bem divertido, né? E eu acho que a gente vai fazer um negócio direitinho. Assim, só acho. Bora. As coisas estratégicas. Umas peças, assim, que chamem a atenção. Isso aqui é a pele verdadeira, Amanda? Então, não sei, porque foi de bazar também que eu garimpe. São de verão. Olha, então, aqui estão as peças que eu separei. Tem uma mala inteira de roupas. E aí, eu vou começar a passar, né? Já tá lavado, mas eu vou começar a passar e dobrar direitinho as roupas pra levar pra lá amanhã. E aqui estão os sapatos. E além dos sapatos, tem também esse steamer, né? Que é pra gente passar roupa lá na hora. As roupas que chegarem, que vão estar dobradas, provavelmente amassadas, enfim. Então, aqui, olha só quanta coisa que eu separei. Tem calça jeans da Diesel. Três calça jeans da Diesel. Tem shortinho listrado. Aqui tem óculos escuros. Tem também macacão, blusa, casaco. Essa versão a gente vai fazer uma versão meio inverno, sabe? Então, a gente tá tentando colocar bastante coisa grossa, preta. Eu tenho umas coisas de festa também. E, assim, tecidos tipo tricô, moletom, né? Então, a ideia é fazer uma coisa meio invernal mesmo. E as calças, assim, mais grossas e pesadas também. Inclusive, essas calças aqui da Diesel, elas são antigas, mas elas estão super em alta. Porque elas são de cos baixo, né? De cintura baixa. Então, tá super bombando aí a cintura baixa. E quem for lá no bazar vai poder comprar essas calças com super preço bom, sabe? Um desconto. E aqui embaixo também tem blazers. Então, assim, ótimo também pra quem procura blazer pra trabalhar nesse tempinho mais frio. Aqui no Rio de Janeiro tá fazendo calor de dia, mas de noite tá fazendo frio. Então, é sempre bom carregar um casaquinho, né? Mesmo no Rio de Janeiro, aqui no inverno. Um blazerzinho desse cai super bem. E aqui na área eu ainda separei três sapatos que vão entrar pro bazar pra eu dar uma lavadinha, sabe? Passar um paninho pra deixar eles mais... com cara de mais novinho, né? Novinhos. Então, esse aqui é um Vans. Ele é super estiloso. Eu quase não usei. Esse aqui é um Anacapri que eu também quase não usei. Ele é de veludo. E aqui no Rio acaba que fica meio quente, né? É mais pro inverno mesmo. Mas ele é uma graça. E esse aqui é um sapato da Zara que eu usei pra trabalhar. E... Mas assim, ainda tá... Apesar de ter esses riscos, né? Ainda dá pra usar. Eu vou vender ele por um preço bem em conta. Bem especial. Aí deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês os kits que eu e Brenna, que é a dona do Bazar, né? Fizemos pra mandar pras meninas, que são nossas conhecidas e que estão expondo. E também amigas influenciadoras. A gente fez essa eco bag com esse drip painting, que é uma técnica que a própria Brenna usa pra pintar. Pra dar uma carinha nova pras peças que estão usadas já. Enfim, é uma assinatura dela, digamos assim. Então, a gente comprou essas eco bags que são super boas. Assim, a qualidade dá super pra aproveitar. E a gente colocou... Fez um kitzinho, né? Aqui dentro. Então, deixa eu tentar mostrar com uma mão só. Mas vamos lá. Aqui a gente tem uma telinha, também pintada nesse estilo drip painting, que a pessoa pode colocar... É... Moldurar, né? Fica muito legal com moldura dourada. Fica super charmoso, assim, pra colocar em casa, num espaço mais neutro. Traz uma diferenciada pro ambiente, sabe? Às vezes é muito neutro e você entra com um quadro, assim, né? Com uma arte que dá um aspecto mais criativo. Aqui a gente mandou o convite, vai mandar ainda, né? O convite com os horários, o endereço. E aqui a gente fala sobre algumas marcas que a pessoa vai encontrar lá. E aqui é um flyer, né? Falando sobre o próprio bazar, né? O bazar. Então, aqui fala que o universo de estilo se desdobra, onde a moda e a arte se entrelaçam, que é o que eu tinha falado pra vocês, né? Por isso também a ideia da tela pintada. E aí, ela mesma escreveu esse texto falando que a moda second hand transcende o efêmero das tendências, assumindo um papel vital de expressão individual e respeito ao meio ambiente. Que é super legal também, né? Essa pegada mais de sustentabilidade. E aí, também tem a questão de cada roupa ter o seu valor artístico único, né? A gente faz uma curadoria, então. E seleciona peças que trazem qualidade, estilo, pra quem busca um guarda-roupa consciente. A gente acredita na magia de cada peça e nossa missão é compartilhar essa essência artística e transformadora em cada pessoa que visita o bazar. Então, a gente ficou super bem escrito. E aqui, dentro, então, a gente tem também uma velinha, uma caixinha com brigadeiros, tá vendo? Muito fofo esse brigadeiro. Inclusive, foi ela que fez também. A caixinha, ela que conseguiu também. E a gente tem também aqui um chá de hibisco, que esse aqui fui eu que trouxe, né? Pro kit. Porque a ideia é que a pessoa tenha uma experiência de tomar um chá da tarde, acendendo uma velinha, comendo brigadeiro, e possa ter esse momento de autocuidado na rotina dela. Que também tem tudo a ver com o bazar, né? Que é um momento de consciência, autoconsciência, autoconhecimento. Então, tá tudo unido aí. E a gente tá trazendo, então, essa parceria da casa, que é o meu espaço holístico, que tem essa pegada de autocuidado, com o bazar que mistura moda e arte. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E a gente ainda colocou aqui as iniciais de cada menina que vai receber esse kitzinho. Me digam aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês gostariam de ganhar esse kit. Porque, de repente, a gente pode sortear também, né? Um kit desse aqui. Chamar vocês pro próximo bazar que for rolar aqui no Rio de Janeiro. E hoje, no fim da tarde, eu ainda vou num bazar, num brechó, pra pegar algumas coisas masculinas pra vender. E vou também na casa da minha mãe pra pegar algumas peças que eram do meu pai. Então, ainda vai ter essa parte masculina aí, né? Que eu falei pra vocês, uma arara masculina. E eu não tenho nada aqui ainda do masculino e eu preciso levar amanhã. Então, hoje, ainda vou resolver isso, né? Vou passar nesses dois lugares pra pegar algumas peças masculinas. sapato, camisa, polo, casaco. E aí, trago pra cá e amanhã levo lá pro espaço pra gente já montar na arara. Olha, gente, passei um bom tempo fotografando as peças aqui no cabide mesmo. Pra começar a divulgar e postar. E agora eu vou tentar vestir. Mas já tá ficando tarde, quase na hora de eu ir lá pro bazar buscar as peças masculinas. Oi, oi, gente. Voltei lá dos meus garimpos. Vi lá na casa da minha mãe algumas coisinhas do meu pai. Peguei, já levei lá pro espaço. E agora eu tô de volta em casa. Já te dei brinco, colar, tudo. E tô parando aqui pra jantar uma comidinha super simples. Arroz, feijão, trango grelhado e batata palha. Pra ganhar energia pra continuar. Porque eu acho que essa noite eu não vou dormir. Tem tanta coisa pra fazer que eu acho que eu vou virar. E aí tô com a minha agenda aqui também pra me organizar. Então amanhã vai ser um dia assim bem tenso e intenso. Porque a gente vai montar todo o bazar. Mas eu tô muito feliz de estar fazendo isso. É uma realização mesmo. Já falei isso aqui, né? Mas falo de novo. Então é hora de jantar. Já são 10 horas da noite. 10 e meia. O dia foi longo. Arrumei muita coisa. Ainda tenho que precificar as peças masculinas. Pelo menos isso eu vou fazer ainda hoje. Então fiquem aí me acompanhando. Vou também responder algumas dúvidas que vocês tiveram no Instagram. E aí eu vou ver se eu trago pra cá também algumas dessas respostas. Assim que sejam mais importantes. Bom dia, gente. Cabei de acordar. Ontem foi um dia super cheio. Mas tá tudo certo. Hoje é o dia que eu vou levar tudo lá pro espaço. Pra gente começar a montagem. Então vou tomar um café agora. Vou trocar de roupa. Vou tirar esse esmalte que tá horrível. E quando tem assim coisa de arrumação e tal. Eu gosto de estar sem esmalte. Pra não ter problema. Tá... Já tá começando a agarrar. Enfim. E aí acompanhem comigo aqui o dia de hoje. Que vai ser intenso. Mas vai ser bom. E pra tirar o esmalte eu tô usando esse removedor de esmalte da Granado. Que é sem acetona. Cês conhecem? Vende na própria loja da Granado e em algumas farmácias. E é muito, muito simples. Você só abre e coloca o dedo. Gira o dedo. E o esmalte simplesmente sai. Prontinho. Dois minutos depois. Já estamos sem nenhum esmalte. Maravilha. Agora é hora de escrever o textinho que eu vou mandar para as meninas na sacola. Já escrevi a cartinha e agora eu vou mandar então a eco bag pra ela. Aí esse foi o momento que eu encontrei com a Brenna lá no espaço já. Pra gente organizar todas as peças, né? Nos cabides e nas araras. E foi um momento assim, legal também. Que a gente foi vendo peça por peça. Foi montando de acordo com o estilo. Com cor e o dia seguinte já foi o dia do evento. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das peças que a Brenna cria com o drip painting. Que é essa técnica que ela já é característica do trabalho dela, né? E ela faz assim, olha, calças, shorts. Temos jaqueta também. Essa jaqueta tá maravilhosa. Com o escrito atrás. I do what I want. E a gente tá vendendo essas peças aqui hoje também no bazar. E se vocês quiserem trazer uma peça de vocês, ela também faz a customização. Não aqui, né? Mas vocês podem combinar isso com ela. Então... Ah, tem essa branca também, mano. Eu acho que essa aqui eu vou experimentar. Porque ela é do meu tamanho. E eu gostei muito dessa combinação de cores. Um soro de água de coco. Um soro de água de coco. Tamanho, né? Ela pesa. Ela fazia pra fora. Isso é aquela velha escritória. Hello, gente. Aqui é outro dia. Nosso bazar já aconteceu. Foi um sucesso. Ainda bem, a gente recebeu bastante gente legal. Teve uma experiência muito interessante fazendo essa primeira edição do bazar. Eu vou deixar aqui alguns vídeos e fotos pra vocês verem como foi. Acabei não conseguindo filmar com essa câmera. Mas fiz bastante conteúdo com o celular. E queria mostrar pra vocês a única peça que eu resgatei, né? Porque o meu objetivo não era comprar. Mas eu achei esse vestido tão lindo. É um vestido com decote V. E aqui embaixo ele tem essas franjas, né? Embaixo. Que eu achei tão lindo. E ficou certinho em mim. No bazar a gente sempre encontra alguma coisa, né? E aí eu tô pensando em levar ele pro The Town. Pro evento que vai ter lá em São Paulo. Mês que vem. Mesmo que eu não use no festival. Eu posso usar lá pra sair pra jantar. Ou enfim. Eu acho que eu vou usar bastante esse vestido, na verdade. Então eu queria mostrar pra vocês a minha comprinha no meu próprio bazar, né? E finalizar esse vídeo agradecendo aí vocês por terem visto como é a loucura e a organização, né? De um bazar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí pro próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve que vai ter muita coisa interessante rolando por aqui. Beijocas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Amém.